Bom, galera, sexta-feira, agora dia 14, eu tenho a honra de receber o meu parceiro aqui, companheiro de lança do Lasca, do Cabruço, pertinho, do Rio de Janeiro do Samba, do lado do São Bódromo. Sexta-feira é de graça, é o mundo do Rio de Janeiro, é sexta básica, a partir de 7 horas. É uma banda de abertura, gente, nós estamos esperando vocês, com aquela energia, sexta-feira, dia 14, estamos lá, hein? Pra você que gosta de gafieira, gosta de possuir um balanço, da melhor qualidade, é pro Rogê, estamos juntos aí, vai ser um grande evento, você não pode estar fora dessa. É isso aí, www.rogebrasil.com.br, junto com a maior companhia de lança que eu tenho, vagabundo, nato, esse é demais, é um fã, com carro e bolacha. Saúde, gente, até sexta.